Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui com mais um vídeo de Roblox no canal e pessoal já deixa aquele like E hoje eu estou aqui no Map City e pessoal eu vou mostrar pra vocês o novo segredo da nova casa aqui do Map City Vou mostrar pra vocês qual casa que eu estou falando, mas é a nova casa pessoal que chegou aqui Deixa eu mostrar pra vocês essa casa e aí eu vou falar pra vocês tudo sobre o novo segredo pessoal Isso mesmo, vou falar pra vocês tudo sobre o novo segredo Bom, a casa que eu estou falando pessoal é essa casa aqui ó Essa daqui é a casa pessoal, é uma casa bem bonita e eu já vou falar pra vocês os segredos dessa casa E pessoal não esquece de deixar aquele like, se você não for inscrito se inscreve aí no canal e ativa o sininho de notificação E bom pessoal, essa casa ela chegou por agora aqui no Map City, certo? Foi por agora que essa nova casa chegou E o dono do jogo, o que ele falou sobre essa casa? Ela sempre vai mudar, como assim ela sempre vai mudar? Quando chegar o Natal pessoal, ela vai ficar decorada de Natal, sabe? Outra coisa que eu achei muito legal, ele falou também que a gente vai conseguir dinheiro nessa casa pessoal Eu não sei muito bem como que a gente vai conseguir ganhar dinheiro aqui Provavelmente a gente vai, por exemplo, assim que você chegar lá no final, você ganha algumas moedas Eu não sei muito bem como é que vai ser, mas ele falou que vai ter como ganhar dinheiro aqui também pessoal Eu achei isso daí muito legal Pode ser também que ele coloque dinheiro escondido aí em algum lugar Eu não sei muito bem como é que vai ser, mas eu achei muito legal pessoal Eu achei muito legal e não esquece de deixar aquele like hein pessoal Vai ser muito legal porque aqui no Map City pessoal, não é muito fácil de conseguir dinheiro né? E aí com essa nova casa, como eu falei pra vocês Essa casa, ela sempre vai mudar Agora, a gente tá no Halloween, por isso que essa casa tá desse jeito Depois que a gente for pro Natal, essa casa vai ficar toda de Natal Depois que tiver outras coisas, ela vai sempre mudando E quando não tiver, por exemplo, não tiver uma coisa pra ele fazer O que que ele vai fazer? Ele falou que vai colocar algumas coisas diferentes nessa casa Outras coisas bem legais E ele falou também que vai ter como a gente conseguir dinheiro pessoal Quando ele falou que vai ter como conseguir dinheiro Eu fiquei muito feliz porque, como vocês sabem Não é fácil conseguir dinheiro aqui no Map City Não é fácil conseguir dinheiro aqui no Map City Por isso que eu achei bem legal quando ele falou Que essa casa aqui ó, a gente vai conseguir moedas nela né? Eu achei bem legal Ele pode fazer também, o que eu acho É colocar algumas moedas em algum lugar E aí a gente vai lá e consegue pegar as moedas Vai ser muito legal se ele fizer isso daí também né pessoal? Mas eu achei muito legal porque essa casa, ela vai sempre mudar Vai sempre mudar e vai ser muito legal Eu quero ver como é que vai ficar aqui pessoal Quando chegar o Natal Porque vai mudar e eu acho que vai ficar muito bonito Pessoal, vai ficar muito bonito Vamos ver se a gente já não encontra algumas moedas aqui né? Algumas coisas Mas eu acho que não Tudo bem Vamos sair aqui E pessoal, já que ele falou que vai colocar Pra gente ganhar dinheiro lá Seria legal se ele colocasse essas moedas Em algum lugar lá Meio que escondida E aí quem achasse as moedas Conseguia pegar a moeda E aí você ganhava um dinheiro Eu acho que isso daí Ficaria bem legal Mas eu achei muito legal pessoal Porque vai sempre estar mudando aquele lugar Agora está de Halloween Depois Eu acho que vai pro Natal E depois do Natal Eu não sei o que que vai ir Mas eu quero muito ver como é que vai ser Pra ganhar as moedas pessoal Isso mesmo Eu quero ver como é que vai ser Pra conseguir ganhar as moedas lá Porque como vocês sabem Como eu já falei também Não é muito fácil de conseguir dinheiro aqui no Map City né? Ou você consegue Em alguns lugares Que eu vou mostrar pra vocês aqui ó Os lugares que dá pra conseguir algumas moedas Aqui no Map City O primeiro lugar que eu sei Pra conseguir moedas pessoal É nesse lugar aqui ó Vamos lá E eu vou mostrar pra vocês Qual lugar que eu estou falando Esse lugar aqui ó Aqui dá pra conseguir Um dinheiro aqui bem legal Porém É Não é muito dinheiro Não é muito dinheiro Mas você consegue ali Algumas moedas Outro lugar Que eu sei também Que vocês conseguem aí Ganhar dinheiro Aqui no Map City É esse lugar aqui ó Deixa eu mostrar pra vocês É um lugar bem legal Eu achei o lugar bem bonito Só que É esse lugar aqui ó Só que pessoal Eu não consigo ganhar Muitas moedas aqui ó Aqui você ganha bem pouca moeda E é esse lugar aqui E o outro jeito de ganhar moedas É plantando aquelas flores Sabe? Com aquelas flores Vocês conseguem algumas moedas Mas pra vocês conseguirem Bastante moedas lá Vocês tem que ter aí Uma casa grande Por que vocês tem que ter uma casa grande? Por que pessoal? Aquela casa pequena Deixa eu mostrar pra vocês A casa pequena Pra vocês verem Por que na casa pequena Vocês não conseguem muito dinheiro? Porque vocês conseguem plantar Só esses lugares aqui ó Tá vendo? É dois aqui E mais outros dois ali Agora Essa minha casa Olha o tanto de lugar que tem Aqui eu consigo muito dinheiro Por isso que eu achei legal Quando ele falou Que aquele lugar lá Com aquela mansão Aquele castelo Aquela casa Eu não sei muito bem O que que é aquilo lá Mas quando ele falou Que vai dar pra gente Conseguir dinheiro lá Pessoal Eu achei muito legal Porque é bem difícil Bem difícil mesmo De conseguir moedas Aqui no Map City E essa daqui É a minha casa Minha casa tá bem bonita né Eu sempre mostro pra vocês Ela aqui ó Eu achei que ela ficou bem legal Mas tudo bem Vamos ver Vamos pra cá ó Vamos pra cá E pessoal Eu achei muito legal Esse novo lugar E uma coisa Que eu achei muito legal também Que eu já falei pra vocês Eu acho É que vai mudar né Por exemplo Agora tá de Halloween Depois como eu falei pra vocês Vai pro Natal E quando tiver por exemplo Alguma outra coisa Vai sempre mudar ali E depois do Natal Eu não sei o que que ele vai colocar Mas eu acho pessoal Que depois do Natal É que ele vai colocar O jeito aí De conseguir dinheiro ali Eu acho que a gente vai ter que fazer Alguma coisa Pra conseguir o dinheiro Por exemplo A gente vai ter que procurar O dinheiro lá Ou alguma coisa assim Eu não sei muito bem Desse jeito aqui ó Deixa eu mostrar pra vocês Pra vocês aí Entenderem o que que eu quero falar Por exemplo Pessoal Aqui ele coloca Umas moedas E pra você pegar Essa moeda Você tem que Por exemplo Dar a volta Pular aqui ó E aí você consegue Pegar a moeda Aí ele coloca Uma moeda Aqui atrás ó Porque quase ninguém Vai vir pra cá E aí você pega A moeda aqui Desse jeito aí Pessoal Eu acho que vai ficar Muito legal Se ele fizer Desse jeito Ou ele pode fazer Também Pra assim que a gente Chegar Lá no final A gente ganha Também Algumas moedas Eu acho que vai ficar Bem legal Também né Mas eu achei Que ficou bem legal Essa casa aqui ó Ela ficou bem bonita Mudou bastante o Map City Com essa casa Deixou aí Muito mais legal né Tem uma coisa A mais pra gente Fazer aqui no Map City Agora Eu achei que Esses lugares aqui ó Ficou bem bonito Pessoal Ficou tudo muito legal Vamos completar aqui ó Vamos chegar Pra gente conseguir Sair desse lugar E por exemplo Assim que eu sair daqui Eu poderia ganhar 200 moedas Seria muito legal também Mas ele falou Que vai fazer isso daí Pra ganhar moedas Pessoal Mais pra frente né Eu achei muito legal Muito legal mesmo Como eu já falei Muitas vezes pra vocês Que eu já achei Muito legal É porque eu gostei Bastante pessoal E não esquece De deixar aquele like Se você não for inscrito Se inscreve aí No canal E ativa o sininho De notificação Esse lugar aqui ó Seria um lugar Muito bom Pra gente conseguir Achar algumas moedas né Seria muito bom Mas tudo bem Vamos sair aqui ó Vamos ver Vamos pra lá Vamos Que legal Achei bem legal Isso daqui ó E depois que você Sair aqui pessoal Vai mostrar aí O tanto de moedas Que vocês ganhou Seria muito legal Também né Eu acho que vai ser Mais ou menos Desse jeito aí Mas tudo bem Tudo bem Eu achei que ficou Bem legal Esse novo segredo aí né Mas pessoal Eu vou deixando o vídeo Por aqui Não esquece De deixar Aquele like Se você não for inscrito Se inscreve aí No canal E ativa O sininho De notificação Eu vou ficando por aqui É isso aí Fiquem com Deus E tchau Tchau pessoal Pau Tchau Tchau Tchau